Fala aí, Rafa. E aí, Lari, tranquilo? Vamos nessa aí, vamos falar desses assuntos aí que tem bastante coisa pra falar. É isso aí, então já vamos tocar nos primeiros assuntos. A gente tem Cloud9 campeã, né, que acabou realmente ganhando dos brasileiros em casa. Uma dor, doeu muito meu coração. Eu acho que eu não passava mal assim, Rafa, desde o Major. Ah, cara, foi difícil, eu tava lá ao vivo, eu acompanhei a final e... Ah, o primeiro mapa overpass, que foi uma grande virada da SK, foi sensacional. Saiu do mapa, você tava muito animado, caramba, vamos ganhar, vamos levar. E aí, não sei, não encaixou. A SK começou a errar spray, começou a errar tática e tava realmente apagado nos dois últimos maus. Principalmente no terceiro mapa, que foi um score muito elástico, foi um placar extremamente elástico. E a SK tava realmente sumida. E acho que foi mérito na Cloud9, os caras jogaram muito bem. É, eu acho que a gente precisa colocar em questões, realmente, os méritos da própria Cloud9. Porque todo mundo jogou muito bem. A própria SK deu um pouco de trabalho ali no overpass, foi até que levando o primeiro mapa. Foi bem disputado, acho que foi 19 a 17. Um placar realmente bem disputado. E o jogo tava bem sujo, bem difícil pros dois lados. Mas a gente tem que tomar em questão que os próximos mapas, tanto quanto a Dust2 e o segundo mapa... Cara, a SK não clicou o que costumava clicar. Você via que a galera não tava naquela fase que a gente costumou ver da equipe da Luminosity levando o primeiro major. Ou tanto da SK levando o segundo major. Então a gente sentiu a equipe um pouco mais pra trás. Talvez não tava jogando da forma que a gente gostava de assistir. Será que foi a pressão nacional jogar aqui diante do Brasil? Eu acho que realmente a pressão fez uma parte nessa derrota, assim. Porque a gente dá pra ver na cara do jogador, assim, quando perder, sei lá, um clutch ou algum round. Onde eles estavam realmente decepcionados pra ver que os caras não estavam exatamente confortáveis naquela situação. E isso a gente conseguiu ver na própria API dos caras, assim, né? Então não tava encaixando spray, não tava encaixando tática. Todos os rounds que a Cloud9 tava ganhando tinha sobrado cinco da Cloud9. Então os caras conseguiam levar um. E não sei como você acha, foi a pressão mesmo junto à tamanha força da Cloud9 que deixou eles escaparem esse título pro Brasil. Verdade, né? Porque a gente precisa tocar no assunto sobre a Cloud9. A Cloud9 que ano passado não apresentou o brilho que gostaríamos. Mas esse ano, nesse finalzinho, principalmente com a contratação de um jogador que tá fazendo muita diferença, que é a Automatic, né, Rafa? É, exatamente. O cara entrou aí em agosto desse ano e realmente foi uma grande mudança ali no estilo da Cloud9. Eles já vinham bem fortes ali com o Street2K, que entrou no começo do ano. Então na E-League eles já tiveram uma performance legal. O Street2K surpreendeu, que é um cara que consegue levar o time nas costas de vez em quando. Mas vendo agora a temporada norte-americana da ESL Pro League, a gente viu que a Automatic fez a diferença. A Cloud9 ficou 25 barra 1, entendeu? Então não é brincadeira o que esse cara tá fazendo com essa equipe. E isso obviamente transpareceu nas finais presenciais. Os caras também estavam muito fortes, levaram mapas muito fortes, equipes muito fortes. A Nossos Portes, por exemplo, ali na Semis também. Foi uma série muito apertada. E, obviamente, o título é mérito deles. Eu queria falar um pouquinho também desse título. O que esse título representa para os Estados Unidos e para a região norte-americana? Verdade. Como você mencionou ali, a Cloud9 estava extremamente apagada nos últimos meses. No final desse ano, no começo desse ano, no final do ano passado, os caras sumiram. Eles perderam a vaga ali nos segredos de Major. E sempre tem aquela piada, né? Acesso norte-americano, acesso norte-americano é ruim, os caras nunca chegam a nenhum lugar. É verdade, né? Sim. Porque a gente pode até dar um exemplo, porque esse cara querendo não supriu a vontade ali dos norte-americanos de ter uma equipe morando nos Estados Unidos e jogando os campeonatos norte-americanos. E, depois disso, desapareceu quase todas as equipes norte-americanas. A gente não tem nenhuma equipe que se expressasse tão bem quanto a coordenada se expressou agora. É, exatamente. Uma equipe norte-americana não ganha um grande título internacional faz muito tempo. Acho que os analistas como o Thorne falaram que há 10 anos que uma equipe norte-americana não ganha um título de tanta expressividade no cenário internacional. Então, os caras ganharem um título na LAN, uma premiação desse tamanho, com equipes jogando daquele escalão que estavam jogando, NIP, Enfias, Mousesports, é realmente um título que representa muito os norte-americanos. E, realmente, foi totalmente marcado deles e mereceram levar o campeonato. É total merecimento, porque jogaram muito bem e estão totalmente de parabéns. E é uma coisa engraçada, né, Rafa? Se a gente for parar pra pensar, eu imaginaria que quem levaria esse título seria a Liquid. Só que a Liquid não chegou nem passava direito das quartas de finais, chegou a perder pra Immortals, que é outro assunto que a gente precisa tocar. A Immortals decepcionou demais nesse campeonato. O Zelos também não vem jogando tão bem e tomou aquela virada da Liquid. Já tava até postando no Twitter que iria um CPF na nota, cara. Mas, dessa vez, ficou por conta da Immortals e acabaram caindo. Ah, exatamente. Foi o começo da Immortals ali na fase de grupo, foi muito fraco. Eles perderam pra Envy 16x5, perderam pra Optic 16x4. E isso meio que foi o... Cavou a cova deles nesse torneio, né? Então, quando eles chegaram na fase presencial, lá no ginásio do Ibirapuera, o primeiro jogo, assim, justamente, foi eles contra a Mousesports. E a torcida realmente fez a diferença. Isso mostra como a Immortals é uma equipe que é muito dirigida pela torcida. Se a torcida tá lá e tá lá fazendo presença pra eles, faz totalmente a diferença dos caras. É, isso é verdade. A gente precisa parar pra pensar porque, querendo ou não, a estrutura foi dentro do Brasil. A gente teve o campeonato lá no ginásio do Ibirapuera, que também é um dos pontos que a gente precisa tocar, porque o evento tava maravilhoso. Acho que foi um dos primeiros eventos internacionais que a gente recebeu do CSGO aqui no Brasil, dessa magnitude, né, Rafa? Exatamente. Foi extremamente novidade. A gente nunca tinha recebido algo desse tamanho aqui. Então, a gente via eventos, sei lá, a Maxine, com a WSG. A gente via que as organizadoras ali internacionais já começaram a ter interesse aqui no país. E aí, assim, acho que foi uma grande aposta aqui no país. E é muito certo. A torcida tava impossível. Os caras estavam fazendo muito barulho. Eles estavam marcando presença. A gente teve ali cobertura da Globo, da SPN, de grandes veículos que decidiram salvar o evento e falar sobre. Então, o saldo, de fato, foi positivo. É, só que nem tudo são flores, né? A gente precisa ser sincero. Eu não sei se a galera acaba acompanhando a maioria dos jogadores, dos pro players, mas o KreenJ postou uma foto no seu Instagram que ele tava jogando dentro de um vestiário, cara. E tinha uma privada do lado da cadeira dele. Esse tipo de coisa acaba acontecendo, principalmente quando você tem até três partidas simultaneamente acontecendo. Mas, houve alguns problemas, né, Rafa? Você tava lá, você viu de pertinho, e sabe que, querendo ou não, nada sai na perfeição e precisa realmente se atualizar e, logicamente, dar o trabalho. E acho que minha câmera caiu. É, exatamente. Acho que esse caso do Chris Jay aí foi realmente icônico de alguns erros que houveram na produção. Mas ele disse que era tudo bem, né? Tipo, ah, tá jogando aqui no vestiário, mas não tem problema, tá tudo tranquilo. O cheiro tava bom, né? É, pra você ter uma vontade de cagar de nervosismo, ele já sai correndo. É, já tá tranquilo, assim. E também teve outras coisas, entrevistei o Forrest, Mito Forrest, ali, ele teve um tempinho pra falar com a gente. Ali, inclusive, saiu entrevista lá no blog, já conferi, tá lá, tá bem legal. E ele criticou bastante aí algumas coisinhas da KSL, a produção da KSL Folha. Então, por exemplo, os caras não tinham área pra treino nem aquecimento ali, então eles não tinham... Por exemplo, na App Center, eles estavam vindo na App Center, eles tinham, basicamente, um quarto de hotel pra treinar, pra aquecer. Sim, o Taco acho que tinha postado no Instagram ou coisa do tipo, provavelmente algum Twitter dele, diretamente lá nas redes sociais, que ele falou que a App Center é sempre o campeonato que tem a melhor desenvoltura pra trabalhar com jogadores, e é o campeonato que mais bem recebe em si as equipes dentro dos hotéis, até mesmo na hora do presencial. E a gente sabe que a App Center pra Icel aqui em São Paulo deve ter dado uma chacoalhada no jogador. Deve ter dado um choque de realidade dele, porque os caras não tinham como aquecer nem treinar entre as partidas. Pelo que eu vi, acho que eles estavam aquecendo só na hora que eles subiam no palco, então é meio estranho, sabe? E também ele reclamou bastante de problema com a internet. Teve uma... Acho que até teve um atraso grande, porque quem ficou sem internet no local foi bem estranho, assim, né? Um evento de esporte que tem stream, os caras ficaram sem internet, é meio difícil de se imaginar, mas... No final das contas, o sábado foi extremamente positivo pro país, acho que a Icel pode estar disposta a trazer mais eventos pra cá, e quem sabe um dia até um Major. A gente pode estranhar, né, Lore? Perfeito! Falar nisso, cara, imagina um Major. Seria louco, hein? Seria louco demais. Seria o meu sonho, e eu acho que deveria ter duas vagas aí pra duas equipes brasileiras. Mas, lembrando que a gente também teve as finais da Icel Brasil Premier League, que foi um dos campeonatos importantes, que rolou a intrafinal da G3X contra a Big Gods, as duas, provavelmente, duas melhores equipes atuais do cenário nacional. Bom, a gente teve a saída do Pava lá pelo meio do ano, agora que tá jogando pela Team One, e a entrada do Beat, né? Depois daquela reformulação, a equipe da G3X não vinha tão bem, né? Acabaram perdendo alguns jogos importantes, mas, provavelmente, mostraram que gostariam de levar um título de peso, de um evento de peso, e ganharam da equipe da Big Gods de 16 a 0. Tipo, 0, tipo, 0, 0. Tem que pagar a coca e passar por baixo da mesa, gente. Padrão, né? Bom, mas eu vi, cara. Os caras aí, acho que, voltaram a encaixar. Eles já foram campeões ali da primeira temporada da Brasil Premier League, com o Pava. Obviamente, já houve essa troca ali no meio dessas temporadas, assim. Então, acho que na própria fase de grupos dessa Icel Brasil Premier League, os caras perderam o mapa e foi pra Big Gods. Então, obviamente, são as duas melhores equipes que a gente tem no país agora. É, porque se você for parar pra pensar, a própria G3X chegou a ganhar a WCG, né? Que foi a Intel Game Challenge, que foi um campeonato muito importante. E eles acabaram nem chegando nas finais, e a equipe da Big Gods teve o prazer de levar esse campeonato diretamente lá da Max 5. Então, foi realmente uma forma um pouco... como que eu posso dizer? Foi uma surpresa, querendo ou não, a gente vê a equipe da G3X caindo nesse campeonato, e chegando agora nas finais e ganhando de 16x0 da equipe da Big Gods. Olha, eu até entendo, provavelmente, você ganhar ali um joguinho, vamos supor, 16x18, 16x9... Agora, 16x0 é muita coisa, eu falei, Raul. É, então, exatamente, acho que até falar um pouquinho da performance deles ali na Intel Game Challenge, na WSG, eu conversei com o KNG, a gente conversou com a galera da CSTV, inclusive, a gente conversou com a KNG, com o Michel, com os jogadores da G3X, assim, a maioria deles, e agora todo mundo tá mais otimista em relação à entrada do beat, né? Então, o cara agora tá encaixando na equipe, ele tá vencendo o capitão que ele devia ser, o que ele foi contratado pra ser. Então, acho que... Na época da Intel Game Challenge, na época da WSG, tinha aquele conflito de... Ah, o cara tá trazendo umas coisas aqui pra gente, mas isso não se adapta ao nosso estilo de jogo, como a gente vai lidar? E isso gerou, obviamente, resultados péssimos, mas a partir de agora a gente vê que o cara encaixou na equipe, tá liderando os caras direitinho, e normalmente vão voltar à forma que eles estavam no começo do ano. E outra coisa, né, Rafa, a gente nem vai discutir sobre a própria beat, que foi a entrada depois do Pava, é um jogador experiente, jogou na equipe da Luminosity lá fora por uma época, agora veio pro Brasil, voltou pra equipe da G3X, que era a equipe que ele tinha saído pra ir jogar pela equipe da Luminosity, né? Antigamente, na verdade, a Inout, aí depois mudou, teve umas reformulações. Então, o beat é um jogador experiente, precisava realmente encaixar aos poucos na equipe da G3X, e mostrou um trabalho muito pesado aí por parte da sua organização, ganhando aí um campeonato importantíssimo, principalmente no solo brasileiro, e um dos maiores eventos presenciais. Bom, acho que é isso que a gente tem pra trocar no assunto, né, Rafa? A gente teria, de repente, alguns outros assuntos, como um grande exemplo seria o ranking da HLTV, a gente sabe que ele foi reformulado, aí se cavolta pro primeiro lugar no ranking da HLTV, acho que a Cloud9 ficou em quinto, né, sexto, alguma coisa assim... Não, acho que chegou a ficar em quarto, chegou a ficar em quinto. Mas é uma coisa que a gente não precisa tocar tanto no assunto, até porque não foi um grande assunto a ser batido, porque a gente imaginou que isso iria acontecer. Mas é isso aí, galera, muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Rafa, tem as suas considerações finais? Bom, é isso aí, acho que o final de semana foi ótimo, né, ter campeonatos desse tamanho aqui no país e espero que tenha muitos mais. Vamos deixar um lembrete para os caras deixarem comentários, a gente pode até conversar sobre esses comentários no episódio seguinte, não é verdade? É isso aí, a ideia minha é do Rafa, é de você deixar os seus comentários e a gente vai comentar em cima deles e a gente vai trocar uma ideia com você. Provavelmente na próxima edição do Rush B, a gente vai trocar nesse assunto, então deixa o seu comentário, curta, assina o canal e deixa... lembra de assinar o sininho para você ficar ligado quando sair vídeo novo aqui na Games Academy. É isso aí, galera, muito obrigado a todo mundo que acompanhou, um grande abraço e a gente se vê daqui 15 dias. Falou!